O filme O Discurso do Rei foi o grande vencedor do Oscar ontem à noite em Los Angeles. A correspondente Juliana Morrone acompanhou a maior festa do cinema. A maior festa do cinema foi uma homenagem à história do cinema. E se era para voltar no tempo, o ator Kirk Douglas, aos 94 anos, lembrou que foi indicado três vezes ao Oscar e nunca venceu. Kirk entregou o prêmio de melhor atriz coadjuvante à Melissa Liu, pela atuação em O Vencedor. Pelo mesmo filme, Christian Bale ganhou como o melhor ator coadjuvante. Natalie Portman se emocionou ao receber o prêmio de melhor atriz pela atuação em Cisne Negro. Durante as gravações, Natalie treinou balé exaustivamente e se apaixonou pelo coreógrafo do filme, Benjamin Millipier. Aos cinco meses de gravidez, disse que Benjamin lhe deu o mais importante papel da vida dela. Toy Story 3 ganhou o prêmio de melhor animação, melhor canção original. A Origem ganhou quatro estatuetas, entre elas a de efeitos especiais. A rede social venceu nas categorias roteiro adaptado, edição e trilho original. Críticos apontavam a coprodução entre Brasil e Inglaterra, lixo extraordinário, com um dos favoritos. Mas o melhor documentário foi o americano trabalho interno. Foi uma noite de glamour e sem muitas surpresas. E o vencedor das principais categorias foi o discurso do rei. Um filme de época, uma aula de história e uma linda lição de amizade. O rei George VI e os esforços dele para vencer a gagueira seduziram a academia de Hollywood. Colin Firth ganhou o Oscar de melhor ator e brincou que agora a carreira dele tinha chegado ao ponto mais alto. O discurso do rei ganhou ainda os prêmios de melhor filme, melhor roteiro original e melhor direção. Tom Hooper contou como teve a ideia de dirigir o discurso do rei. A mãe dele soube da história do rei e sugeriu que fosse o próximo filme dele. A moral da história avisou o diretor. E escute o que diz a sua mãe. Escute a sua mãe.